Foi dado mais um passo no que diz respeito à reorganização das atividades pastorais de nossa paróquia. Como mostramos recentemente, a primeira etapa foi a realização de uma Assembleia Geral, onde foram indicados os nomes dos colaboradores que estarão à frente de nossas pastorais nesta próxima gestação. Lembrando que estes atuam como coordenadores a nível paroquial, ou seja, são responsáveis pela integração das nossas cinco comunidades existentes. A partir deste primeiro passo, também foram estipuladas datas para que fossem realizadas as Assembleias a nível de comunidades. Nesta etapa, cada comunidade se organiza contando com a ajuda do Paroco e do CPP, Conselho Pastoral Paroquial, para a reorganização dos colaboradores que são líderes das pastorais e movimentos existentes no local. A comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Placa Pinguim, foi uma das primeiras a realizar a Assembleia e já conta com o organograma atualizado daqueles que ajudarão a dinamizar o andamento dos trabalhos pastorais a nível de comunidade. Neste dia 25 de julho, foi a vez da comunidade Santa Rita de Cássia, a Matriz. O objetivo geral é criar maior unidade entre nossas comunidades e, por isso, a participação dos membros atuantes de cada uma são convidadas a ajudar neste importante processo de escolha de lideranças. Sob o olhar de Santa Rita de Cássia e direcionados pelo atual Conselho Pastoral Paroquial, os participantes foram instruídos e deram início à escolha das novas lideranças de forma democrática, através do voto individual. A apuração foi feita no local. Em breves instantes, foi possível apresentar os nomes dos escolhidos que darão continuidade nas atividades evangelizadoras de nossas pastorais. Estamos prestes a concluir esta etapa de organização das lideranças pastorais em nossas comunidades e, desde já, agradecemos a Deus pelos homens e mulheres que aceitaram este desafiador convite. Começamos agora um novo momento e, para você, que ainda não participa de nenhuma atividade, fica o convite de conhecer nossos trabalhos pastorais e, se assim Deus despertar em seu coração, você possa vir a fazer parte desta missão desafiadora, mas cheia de recompensas e de alegrias. Para maiores informações, ligue para a nossa Secretaria Paroquial, 3266-3589. Nossa Senhora, Nossa Senhora, aparecida, dai-nos a benção. Senhor esteja convosco. Que Deus nos abençoe e os abençoe para sempre estarmos a serviço de Deus. E quando servimos de coração e com empenho, com certeza o nosso coração fica alegre. Que Deus abençoe então a cada um, cada um que participou desta Assembleia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paróquia Santa Rita de Cássia. A devoção a serviço da fé. Uma igreja de discípulos e missionários.